família ontem aconteceu mano o improvável eu cheguei até o final lá mano das portas sabe a caça ao tesouro que tem que abrir as portas eu cheguei até o final e no final mano eu consegui o baú preto eu tô muito feliz com isso cara consegui o baú preto no final tá mano e por aquilo que pareça ver um ponto para suze mano e citando o vídeo de hoje eu vou tá evoluindo a suze para o nível 16 não tá nem na frente de melhoria vou gastar um pouquinho de ouro a mais para estar evoluindo ela e vou jogar mano uma partida da suze nível 16 contra jogadores reais tanto no solo como no squad com o pessoal lá do whatsapp então se você curte aí o conteúdo mano e for novo no canal por favor já se inscreva daquela moral para mim mano deixa o like tá mano muitos de vocês não estão deixando o like estão assistindo não tá deixando o like mano então deixa o like para ajudar o seu camarada aqui certo mas em relação família vamos para o zumbi mano tá tendo esse evento aqui ó da black friday você com black fraude né deixar claro você compra aqui os baús aqui mano da promoção aí do da black fraude e você ganha aí mano outra recompensa certo se você comprar dois baús esmeralda você vai ganhar um baú lendário comprar dois baús para o preto se você comprar dois para o preto você vai ganhar um lendário baú preto tá mano top vera né os baús ficaram mais caro hoje tá família eles não são besta né vamos colocar a black friday é o a metade do dobro né metade do dobro então temos aqui ó esse baú preto aqui não mudou o preço aqui tá o mesmo preço aqui pelo menos para mim certo mas antigamente dois baú preto era 41 reais e sumiu sumiu mas tem relação família já vamos aqui mano começar o pano a nossa querida suza tá primeiro eu vou ver aqui se tem como ajudar o cana daquela ajudadinha no clã se você está sem clã mano meu clã tá com 10 vagas sal fila limpa no clã aí muitas pessoas não estavam ajudando então mano eu limpei mesmo assim mano vou limpar o clã deixar só as pessoas que estão jogando jogo no clã porque senão mano adianta você tem 50 pessoa e as pessoas não está jogando não está ajudando não adianta nada certo a ótica coisa voltaram aqui para a loja aqui ó olha lá família reiniciou o jogo vamos ver a loja aqui como que tá é que eu voltar aqui ó os baús né aqui ó dois baús black colocaram 5.600 moedas antigamente é 41 reais sem as moedas aí colocar as moedas aqui para cobrar mais caro né porque é isso né 60 reais a mais 70 reais a mais só por causa das moedas né mano então voltou aí que as promoções é não vale a pena tá família não vou nem me esforçar com isso nossa acabei de ver que tem uma mensagem aqui vamos ver a oferta da black fraud foi agora que chegou essa mensagem tá vamos lá vamos lá vamos para a suze aqui que eu já enrolei muito mano para começar a upar essa querida nossa querida suze mano nossa senhora cadê ela suze minha querida minha querida suze tu vai ficar mais forte do que tu já é suze minha querida suze não vai sobrar para ninguém porque você faz o que você quiser suze nível 16 família daquele jeito aí ó fortona preparada para matar geral e agora vamos aqui gastar muito ouro mano nossa será muito ouro aqui vai mais de um milhão de ouro família é real em real 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 a nós chega aqui ó grátis um item de bronze mano tanto item para o jogo da o jogo da um item de bronze tá bom tá bom né cara tá bom tá bom né cara é boa é por último aqui mano falta alguns pontos para passar para o nível 17 mas ela já está no nível 16 tá família isso já dá mano uma grande margem aí para a gente aí mano que vocês não tem vocês não tem noção mas você não tem noção certo agora vou tá escolhendo ela aqui né como personagem e os itens aqui para foto tá ótimo quando for jogar squad eu mudo se tem aqui tá mais para a sala tá tá perfeito mano tá perfeito então vamos lá vamos lá família tá no total vou jogar aqui uma partidinha aqui com a suze nível 16 contra jogadores reais ou talvez contra bots né cara porque ela tá com pouco troféu talvez caia alguns botes tá mas é contra jogadores reais tá eu acho que aqui vai ser uma humilhação família essa é a verdade tá se eu perder aqui mano é porque eu sou muito ruim eu tenho que me aposentar do zumbia mano se eu perder eu tenho que me aposentar do zumbia porque não tem não sei não tem noção cara como que é fácil ganhar uma partida quando está com pouco troféu mano dá mais no nível que eu tô cara eu já comecei bem aqui o rapaz que que é isso mano que que é isso cara tá o que a gente faz controle do dano família boa já matei e já matei ó até agora eu vi um cara ali que é player mesmo é esse emíliunos é play esse tebik que quer também é tá tá tem bastante play mas eu acho que nenhum brasileiro e eu tenho bastante play mas nenhum brasileiro e eu acho que é todo nível 1 mano tudo nível baixo nossa aqui 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 os caras se mataram né mano um matou o outro ó e o outro cadê os caras casa tudo se matando antes de eu chegar mano tá bom vamos lá boa 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 nossa senhora mano ativa da suzzy é muito boa família não tem como cara ativa da suzzy cara é a melhor ativa do jogo mano pelo menos eu acho tá mano nossa senhora a suzzy tá muito apelona eu quero ver mano com os níveis altos cara como que vai ficar mano tá tá isso aqui não é bote não ó boa obrigado pela lendária obrigado pela lendária bebê certo só encontrar os outros inimigos aqui família que é sucesso mano é sucesso nossa vou ganhar bastante troféu aqui hein mano a parte ruim de ganhar um modo total quando você não quer ganhar troféu é que você ganha muito troféu mano e cadê todos cadê todos e aí temos uma nix ali que vai morrer daqui a pouco e aqui esse aqui é player ele tá matando geral ele deve ter mais que o que eu esse cara aqui mano recuperar a vida aqui um pouco boa e cadê tunics e seja de elegante e então vamos uma dona aqui ó nossa se essa não tinha quatro desfibrilador cara ela vai ela vai ganhar a partida mano tá vamo deixar essa nix aqui viva tá a dona ali não a dona não não tá contando agora eu não sei família se eu deixo essa nix ganhar tá mano ou se eu mato ela cara eu não sei mano cara o que que vocês acham deixa ela ganhar eu mato ela eu tô na dúvida eu tô na dúvida cara eu quero matar ela eu quero matar ela o que que é tá mostrando que tem dois só mano e aí fuze nossa o fuze intruso aí eu nem sei se aqui o dele contou pra mim mano nossa agora agora eu não sei vou tirar até um print lá para mostrar para os caras mano vou perguntar aqui para o povo se eu deixo ela ganhar ou não já perguntei aqui mano vamos lá vamos lá vamos lá ó não ó falaram que não falaram que não falaram que não então se falaram que não então eu vou matar desculpa aí meu amiguinho mas falaram que não mano então eu tive que matar aqui mano que é o manique se fosse outro personagem o povo deixaria ganhar mano mas como é o manique então o povo falou que não mano então até não é não 9 killzinha aí família eu não queria ter ganho para falar a verdade tá mas é bom tá mano é bom muitas pessoas perguntam por que que eu não jogo com meus personagens que tem poucos troféus tipo a suze tipo o romeu tipo o zek por que que eu não jogo eu upo eles e não jogo tá a resposta é simples tá família eu deixo esse personagem para fazer evento tá como eu não tô tendo tempo para fazer evento então eles são parados bastante tempo mas por exemplo se eu fosse fazer esse evento aqui ó ó eu ia fazer com eles porque é muito mais fácil ganhar a partida se viram né que é muito mais fácil ganhar a partida e dessa dessa maneira é muito mais fácil pontuar tá mano fazer bastante ponto tipo 9 kills eu tenho matado 7 player são aí 7 vezes 5 é igual a que eu vou falar nossa senhora minha cabeça aqui ó pifou 45 né 35 7 vezes 35 daria 55 pontos aqui mano eu matando o povo né com a com algum personagem se tivesse na coisa se tivesse no no evento se vai fazendo evento que isso já seria um adianto certo mas vamos lá sem relação mandar o código aqui para o pessoal o pessoal do whatsapp tá mano vou convidar aqui o david que é meu parceiraço deixa eu ver aqui se ele aceita aqui mano jogar comigo hum não ele não aceitou já tá bastareando tá vou convidar o bernardo aqui que é membro e vou mandar o código aqui para o pessoal mano bora lá família a sala lotou daquele jeito né mano entrou o bernardo né que eu convidei para ser membro entrou o load entrou shinobi que é full 19 família olha essa conta aqui cara que bonita né que bonita essa conta aqui olha meu deus do céu full 19 cara tem zek 19 nossa senhora olha cê é doido mano eita sonho de qualquer pessoa né tem uma conta dessa full 19 né meu deus mas vamos lá vamos começar essa partida aqui suzi 16 contra jogadores reais mano daquele jeito bora lá família aquele jeito começou a partida tá mano vou ficar aqui próximo aqui né do 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 full 19 aqui que eu não sou nem um pouco besta né daquele jeito a suzi cara como vocês viram é um ótimo personagem não nem adianta falar muito dela aqui tá mano porque eu vou ficar aí mano bambando muito puxando muito saco dela mas nessa verdade porque é um personagem aí cara que eu acredito aí que é um personagem que talvez talvez se a jade tomar mais um nerf aí eu acho que ela tira o lugar da jade aí no meu coração tá mano eu acho tá mas eu preciso jogar ainda com ela para ver né mano preciso jogar algumas partidas com ela aí para ver se realmente aí ela vai tirar o lugar da minha jade tá mano mas ela tá muito boa mano muito boa mesmo certo vamos ficar aqui de boa aqui ó cê é doido mano cê é doido esse cara vai deixar matar ninguém mano essa é verdade eu acho que eu matei um eu acho que eu matei um eu vou ficar aqui para o cara não levantar minha aqui ó eu vou ficar aqui para não levantar minha aqui ó matei um tô feliz e eu ah tá peguei peguei oi tomou uma porada velhote aqui é muito bom olha só a gente cura torreta se a gente tiver com pouca vida a gente se cura também não tem muito segredo não cara não tem muito segredo não aqui é sucesso aqui é sucesso bora lá vamos aqui tranquilão boa 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 mano mano essa aqui eu tenho quase certeza aí mano que vai ser uma vitória tá quase certeza mesmo a gente tem que dar muito azar mano para que não seja uma vitória mano que dá muito azar e eu esqueci de colocar o desfibrilador mano eu esqueci de colocar agora acabei de lembrar que eu esqueci de colocar o desfibrilador eu cobro o desfibrilador do povo e eu esqueço né mano esqueço meu deus meu deus do céu vamos lá vamos lá nossa o max é rápido mano opa vamos lá vamos lá certo é certo mano agora aqui eu tenho certeza que vai ser uma vitória mano Não tem como a gente encontrar Tipo um squad full 19 Eu acho que pra ganhar da gente tem que ser um squad inteiro full 19 Vamos lá, cadê? Deixar meus inimigos Calma Eric, calma Eric, calma Calma, não se precipite Não se precipite Vai lá, acho que eu vou matar ela Será que foi eu que matei ela com a minha ativa? Não sei Não sei Mas aqui foi eu que matei Não, levante a minha kill Não falei, foi eu que matei Eu que matei a A Elaine Boa Boa, cara, boa Aquela vitorinha, né família? Daquele jeito Aquela vitorinha daquele jeito, né mano? Sub-nível 16 Contra jogadores reais Consegui aí fazer 6 kills ainda, né mano? Topzera No solo aí foi muito mais fácil, né cara? Porque não tinha nenhum nível 19 no meu time Daquele jeito Mas muito obrigado aí o pouco que jogou comigo aí, mano O Bernardo O Tex O Lodi Sei lá O Pietro aí, mano Que é o Shinobi Certo? Obrigadão mesmo de coração, mano Vocês são os melhores Tá, mano? Os melhores Mas o vídeo foi esse, tá família? Muito obrigado você que assistiu até aqui É o seguinte, mano Ontem eu postei um vídeo topzera Que era o pano, mano A nossa querida Suzy Até o nível 15, tá mano? Eu já vou aguentar que vai até o nível 15 Se você quiser assistir Tem que clicar aqui que o vídeo tá top Agora até nessa Valeu, falou E fui!